Fala rapaziada, beleza? Como é que estamos? Hoje nós estamos aqui, junto com o Claudinei aqui, viemos conhecer seu Fusca. Vamos conhecer um pouco mais, eu já conheço ele, ele sempre está na estrada conosco, mas hoje a gente vai conhecer as particularidades do Fusca do Claudinei. Lembrando que é um Fusca 1980, verde, em Dayal. Gente, tem algumas coisinhas a mais aí nesse Fusca que ele vai falar para nós hoje. Bora para o vídeo então, gente. É nóis, bora! E aí, galera? Meu nome é Claudinei e agora eu vou mostrar para vocês o Aller 1980. É isso aí, gente. Bora conhecer. É nóis! Claudinei, mais uma vez, muito obrigado, cara, por aceitar o convite de mostrar seu Fusca para o pessoal, entendeu? É um belo de um Fusca e tudo mais. Eu queria perguntar assim, por que verde e Dayal? O que tem aí? Por que 1980? Tinha alguma coisa referente, alguma coisa do passado que você quis esse Fusca? Como foi? Leandro, esse carro aí foi um amigo meu que estava em Japurá, cidade de Japurá, e eu tinha comentado que eu queria comprar um Fusca. E ele falou assim, rapaz, tem um amigo meu que tem um. E foi lá mostrar o Fusca para mim. Mas quando eu cheguei lá, Leandro, eu me assustei, cara. É, eu cheguei lá numa funilaria, o carro estava inteiro pintado, todo desmontado. Eu falei, e aí? Comprar ou não comprar? E aí, não adianta, você comprando, todo jeito. E aí, o cara precisando de uma grana, eu adiantei uma grana para ele fazer uma cirurgia e falei, ó, irmão, é o seguinte, assim que você acabar, eu te pago o restante, né? Porque eu nem sei como é que vai ficar esse carro, né? E aí, demorou dois, três meses, o cara poliu todo o carro, separado as peças desmontadas, já montou ele polido já, desse acabamento bem fantástico aí. E ele sempre foi verde em Dayá? Ou era outra cor, você que pediu para fazer? Não, ele sempre foi verde em Dayá mesmo, tá? Ele era inteiro desbotado, ele não tinha amassado, só que ele era inteiro desbotadão. Entendi. Aí o dono dele, quando morreu, pediu para vender para esse leitinho, o nome do cara é Leitinho Funileiro Injapurá. Injapurá. E os filhos vendeu para esse cara e ele restaurou esse carro que era para ele, mas depois apareceu na vida dele e comprou o Fusca dele. Pô, mas esse dentinho, né? Leitinho. Leitinho. Fez um belo serviço, hein, cara? Olha, o carro é liso, cara. Liso, 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 liso. Muito bom mesmo. Bora dar uma olhada aí na calça dele. Eu sei lá, né? Mas eu sei lá, né? Mas eu sei lá, né? Eu sei lá, né? Prazer em ver com alguém que você me ama. Eu sei lá, né? Que eu sei lá, né? Eu sei lá, né? Eu sei lá, né? Eu sei lá, né? Se inscreva no canal 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 Acreditam no canal Se inscreva no canal